Isso é mais uma das mobilizações da comunidade, junto com o Sede de Quilombos Urbanos, uma questão jurídica que está acontecendo com a comunidade, que é a própria Real Empreendimentos, que é nosso conflitante, botou um agravo na comunidade pedindo mais uma vez a reintegração de posse da comunidade, que está tramitando, vai fazer mais ou menos 50 dias, mais ou menos. E hoje, no dia 28, agora às 3h30 da tarde, foi o julgamento deste agravo para a comunidade de Quilombos Machado, que é onde a gente é a liderança. E é mega importante essa mobilização aqui, porque conversando com o Ministério Público, mas não ao mesmo tempo, a comunidade também é a situação do Ministério Público e outros apoiadores, para aqui mostrar para quem está nos julgando, que tem o poder da caneta, que a gente não está lá simplesmente por estar. A gente está lá, tem família sim, tem quilombola sim, tem atiano morando com a gente, tem crianças, tem idosos, tem cadeirante, tem todo o tipo de gente, ou pessoas excluídas pela sociedade morando dentro da comunidade de Quilombos Machado. E por a gente estar aqui no total, na totalidade, é reivindicando nossos direitos, que todos os dias são tirados, todos os dias estão tentando ser esmagados, todos os dias estão tentando nos calar, todos os dias estão tentando nos esmagar completamente. E, como a gente é um quilombo urbano, nos esmagar cada vez mais para as margens da sociedade, na verdade. Nos criminalizando, não nos dando emprego, fazendo aquilo que o rico sempre faz com os mais pobres, na verdade. Hoje, pela juíza relatora, ela foi a favor da gente, foi mais ou menos um voto a zero para a gente. Contra a reintegração. Contra a reintegração, falou questões ali que ela achava da comunidade que não era um quilombola, mas ela não entrou lá dentro da comunidade para ver isso. Ela não sentiu o sangue da comunidade, não entrou dentro da veia dela assim, o que passa na comunidade, a ancestralidade que tem lá. Com todo o respeito pelas vilas, que também pode ser quilombolas, é só bater no peito e dizer que são quilombolas. Lá é a realidade, lá é o ancestral. Lá é a etnia. Lá é a luta de verdade. Não sei lá, mas outros quilombos também, mas lá é a luta de verdade. Então a gente é mais, como viram, eles chamaram a gente de invasores, a gente não somos invasores, a gente retomou aquilo que é nosso por origem. Então, um a zero para nós, por enquanto. Vamos esperar mais a decisão de outros dois relatores, que vão dar uma olhada no processo para ver como é que vai ficar. Então por isso que a gente disse que está um a zero para nós. Vamos esperar a decisão deles, o que for a decisão deles, como for a decisão deles, o jeito que for a decisão deles, pode saber que a gente vai estar na luta. A gente não vai existir. Se eles querem tirar a gente de lá, pensam eles fazerem uma mortandade, porque a gente não vai desistir. A gente vai lutar do começo ao fim. Se tem que morrer pelos nossos filhos, a gente vai morrer. Chega. Chega 1519, 1520, 1521, chega. Nós vamos lutar eternamente pelo aquilo que é nosso de verdade. A gente não quer poder. A gente quer dignidade. A gente quer a nossa autonomia de volta. O que eles não querem que a gente tenha, é porque eles têm medo da gente. Era muito grande, e isso aí ficouETH. Isso aí. Ex riding tecnologia. 1 right, 3 de graça. 3 de graça. 2 de graça. 2 de graça.